Música Marcelo Senador de novo é o nosso povo em primeiro lugar Com voto popular retorna ao Senado Quem pela ditadura até foi caçado Marcelo Alencar tem forças pra lutar Representando o nosso Estado Marcelo é o senador que eu quero E chega de lero, lero Senado é pra trabalhar Marcelo nas ruas é bom de fato Gastou cola de sapato Pro Rio administrar o povo vai votar Marcelo Alencar o senador será Marcelo Alencar Marcelo Senador de novo é o nosso povo em primeiro lugar Com voto popular retorna ao Senado Quem pela ditadura até foi caçado Marcelo Alencar tem forças pra lutar Representando o nosso Estado Marcelo é o senador que eu quero E chega de lero, lero Senado é pra trabalhar Marcelo nas ruas é bom de fato Gastou cola de sapato Pro Rio administrar o povo vai votar Marcelo Alencar o senador será Marcelo Alencar o povo vai votar Marcelo Alencar o senador será